A hora de você cadáver A menina vem do pé pra cá Recadinho pra mim Nós te vê por aí Nós te vê por aí Nós te vê por aí Não, para Débora, tem que olhar, meu Olha o meu Luan, que lindo, gente Olha o meu Luan É o meu fofinho namorado Vai, vai Sai daqui Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra cá E mandou um recadinho pra mim Nós te vê por aí Você caga por aí Você tá vendo? Você tá vendo?